E agora velho? Mano, não é possível que tenha uma pessoa aqui mano, porque o espirito não entra na arma, por que o espirito não entra na arma? Eu não sei velho. Tá ligado aqui? Tá ligado. Estranho mano. Mano, falar pra você velho, falta a gente achar a minha arma, o resto tá aqui mano. Então vai, então vai. O que? O que? Mano. Francisco, é você? É. O que que você quer Francisco? Ele velho. Francisco. O que que é isso mano? Mano. Mano, como assim velho? Como assim mano, como assim? Como mano, como? Tchau, tchau. Tchau, tchau.